E aí galera, tudo bom que vocês estuparam na área mais uma vez? É, rapaziada, acabou de sair a atualização do Hungry Shark Evolutivo Depois de seis meses, porque aquela atualização de catar o lixo lá Eu não considero aquilo como atualização, porque foi muito... E agora também tá tendo uma atualização aí Eu baixei aqui, já atualizei, mas não entrei aí pra saber como é que funciona, tá? Nós vamos direto pro jogo lá, corre lá e baixa, tá galera? Corre lá e baixa, ó Beleza, ó, atualização dia 29, beleza? Dia 29 de novembro Ficado, tá? Que essa atualização chegou pra mim só hoje, tá? Só hoje Feliz Tubaranatal, galera Olha isso Celebre as festas de fim de ano Uma nova atualização Estourando de diversão Chegamos dentro do jogo aqui, tá rapaziada? E vamos ver o que tem de novo aqui Tem esse evento aqui que não acaba nunca Esse evento aqui não acaba nunca, tá? Aí aqui a gente tem que... Logar com a nossa conta, cara É impressionante isso aqui Toda vez pega pra logar com a nossa conta Depois eu pego e faço isso aqui Porque eu tô jogando no emulador Tô jogando no PC, tá? Vamos fazer o seguinte Eu tô com ele aqui Ô ladão, vamos direto pro jogo, tá? Porque ali não tem nada demais, tá? Beleza, ó Tem vários presentinhos ali, ó galera Vários presentinhos aqui, ó Olha isso aí, ó Peguei vários Vários presentes Ó, ó Passei por outro aqui, ó Beleza Quero saber pra que servem esses presentes Que não tem contagem nenhuma aqui pra gente, tá? Vamos descendo aqui, ó Presente aqui embaixo, aqui, ó Tem umas paradinhas ali, ó Mais presentinhos Tem árvore de Natal aqui, ó Galera, ó Árvore de Natal aqui Ó É o evento de todo ano, galera É o evento de todo ano aí, ó Se mudou alguma coisa Vocês deixem Fala pra mim aí Que eu não... Que eu não sei Tá vendo? Ó Olha isso aí, ó Galera Olha isso aí, ó Pegamos aqui, ó Tá maneiro Aquelas bolinhas vermelhas ali, ó Parece que você tem que acender elas, né? Vamos lá, vamos lá Pega aqui, ó Pegamos geral aqui, ó Ô, moleque Aí sim, hein, garoto Tá ali, ó Caraca, tem ali, ó Tá faltando a estrela dali, hein? Tá faltando a estrela dali, hein? Vambora Vamos rodeando tudo aí Pra gente poder ver Que a gente consegue aí, ó Presente Tem aqui, presente aqui Mas eu não consegui identificar O que que serve Esses presentes aqui, ó Tá maneiro Vambora Ih, moleque Mais presentinho aqui pra gente Tá, galera Mais presentinho aqui pra gente aqui, ó Boa, garoto Vambora Outra coisa muito importante Rapaz Da meu canal novo Postei lá um vídeo insano Que a gente participou Nós ficamos presos na fábrica do Papai Noel Só que é o Papai Noel do mal, tá, galera? O Papai Noel do mal Ele, então, tá tentando acabar com o Natal Beleza? E nós salvamos o Natal Vocês têm que ir lá ver Foi muito difícil, cara Muito difícil mesmo Então conto com o apoio de vocês lá assistindo, tá? E outra parada muito importante aí, ó Vocês querem aí, ó Dinheiro pra poder colocar no jogo aqui, ó Vai aí no segundo link da descrição Tá com o primeiro do canal novo Segundo link da descrição E baixa o Kawai, tá? Baixou o Kawai? Você faz o registro de você Que é a conta do Facebook ou do Gmail E coloca o meu código de referência Tá? No perfil de vocês Tem um lugar pra botar o código de referência Colocou esse código de referência? Já estão ganhando dinheiro Deve estar ganhando uns 10 reais Gente, como uma pessoa, galera Vocês ganham até 100 reais, tá? É muito fácil, cara Muito fácil mesmo Beleza? Vambora, vambora Ih, com o poderzão Febrinha A gente virou mauzão aqui, ó Galera, ó Vou de bola Presente aqui, ó Presentinha aqui, ó Boa Ih, moleque Vários presentes Eu peguei de presente aqui Se eu distribuir Tá doido, mano Tá doido Peguei outro presente ali, ó Vamos lá, voadão Será que no outro mapa tem presente? Isso aí a gente vai ter que ver depois, tá? Ver depois É, moleque Pega aí, ó Pega aí, ó Opa Aí sim Acabar esse vídeo aqui Eu vou fazer No final dele Eu vou mostrar lá pra vocês Que tem alguma coisa Dentro do inventário lá Que a gente pode jogar Com o negócio de Papai Noel lá Tá? Que eu não vi Perda Mas a gente vai ter que ir devagarinho Aqui, ó Ah, que tem mais presente, ó Ali, ali Tem um trenózinho ali, ó Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi um bagulho do Papai Noel ali, hein, galera Ah, peguei Ah lá, lá, lá Bagulho do Papai Noel Ah, eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Cadê? Cadê ele? Caraca, foi direto? Não, não Bora, vambora Vambora Cara, aqui, ele Aqui, ele Ele agora, hein Vou prender ele agora, hein Caraca, eu não tô Eu não botei o O bagulho de turbo ali Ó, vou pegar ele agora Ó, vou pegar ele agora, hein Ah, a gente não destrói ele, não? Não destrói ele, não, hein, galera A gente não destrói ele, não Mas tá maneiro Bora, desce aqui Ah, destrói Destruímos o trenó Olha isso Ha, ha, ha Destruímos o trenó, Valando Tá doido A gente é muito cruel, Valando Tá doido Aquele papai noel ali é do mal, tá Aquele papai noel ali é do mal Primo bonito O trenózinho dele ali, ó Ha, ha, ha Moleque Sai, YouTube Sai, ó Ué, desce aqui Tudo aqui Desce tudo aqui, ó Será que aqui embaixo tem presente? Será? Vamos devagarinho aqui, ó Tem um presentinho ali Tem outro presentinho aqui Tem outro aqui Vamos ver agora O que serve esse presente? Ah, não vi Não vi pra que serve ele Ó, ó Fez um barulhinho, hein Fez um barulhinho Beleza, show de bola Pega todo mundo aí, ó Pega eles aí, ó Boa Festivalzinho aí, ó Tão pegando geral, moleque Tão pegando geral aqui, ó Ih Tá doido, Valando Tá doido Será que o Ted Tá com roupa de Papai Noel? Vamos ver se o Ted Tá com roupa de Papai Noel Vamos lá, vamos lá Tá aí, ó Boa Pega geral aí Ih Moleque Presentinho aqui, galera Bora Aí, seu puto Aí, seu puto Beleza, show Vamos lá Vamos pegar aqui, hein, galera Vamos pegar aqui Esses putos aqui, ó Vários presentes aqui Vários presentes não, né Um presente só Esses bagulhos aqui Tinha que ser presente aqui, né Ó o garfão no peito Garfão no peito Aqui dá pra fazer um churrascão, né, mano Eu uso esse garfo aqui Pro churrasco Quando eu faço aqui em casa Tá, galera Ih, moleque Tá doido Vamos lá na árvore de Natal Pra gente ver o que tem lá, hein, galera Vamos ver que a gente Que a gente conseguiu alguma coisa Na árvore de Natal Beleza Vamos ver aqui uma paradinha aqui, galera Vamos ver a paradinha aqui No mapa A paradinha no mapa aqui, ó Tem alguma coisa diferente aqui, tá, galera? Mapa E agora não vi nada diferente Beleza Nada diferente, tá, rapaziada? Nada de diferente No mapa, beleza? Então vamos lá, hein Ah Ativa aí o poderzão Ativa aí o poderzão Ih Presente não deixa passar, não Deixa passar, não Deixei porque aquele aí não quer vir Quer vir Por baixo aqui, ó Peguei Boa Ih Moleque Vamos aqui por baixo aqui Contra alguma coisa Esse presentinho aqui, cara Se passar Não vou voltar pra pegar, não Tá Não vou voltar pra pegar, não Vem, aparece o nome Ele muito rápido Tubarão é ruim de ler, galera Tubarão é ruim de ler rápido Ih Moleque Tá doido Peguei ele Peguei ele aqui, ó Ainda peguei o presente, tá Ainda peguei o presentezinho aí Pra ele ficar esperto Não tentar morder a gente, tá Bora, tuba Vambora Opa, oba, obem, moleque Opa, oba, obem Aí, garoto Aí, ó Pega geral Ih Boa, moleque Olha isso Quero ver a árvore de natal Como é que tá, galera Quero ver Eu quero ver a árvore de natal Como é que tá Que eu vou pegar esses Peguei o papaizão aqui Vamos pegar ele aqui, ó Boa Opa Opa, opa, opa Eu não vou usar o tubo não, tá, galera Não vou usar o tubo não Pra gente poder enxergar melhor aqui O que a gente tá comendo A gente tá matando tudo muito rápido, galera Tô matando tudo muito rápido Vamos lá É isso aí Se eu ver que eu vou morrer Aí eu uso o tubo, tá Aí não tem jeito Aí eu uso o tubo aqui Se eu for morrer Tá maneiro Vambora Pegamos aqui um bichinho ali Que eu nunca tinha visto não, hein É, aqui tem que usar o tubo Senão tu não quebra Se tu não usar o tubo, né Vamos lá Vamos lá Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí Opa, opa, opa Árvore de natal aí, ó Não completamos nada, tá, galera Ó Dá dica pro tubo, galera Dá dica pro tubo Pro tubo explicar a galera Como que funciona, tá Deixa aí nos comentários aí Pro tubo explicar a galera Como que funciona Boa Isso aí, garoto Isso aí Uh Peguei ele, moleque Peguei ele, hein Aí sim, garoto Aí sim Pega aí, ó Boa Vendo aqui, ó Caraca, eu não lembro de ter Esse putinho ali, não Cara, de fogo ali, não Pega aqui, ó Vamos ver se tem alguma coisa Aqui no lugar do Do caranguejo, tá, galera Vamos ver se mudou alguma coisa Aqui no lugar do caranguejo Aqui, ó Vamos ver se mudou alguma coisa Aqui, a gente vai passando Direto aqui Não quero lutar com ele, tá Não quero lutar com ele Só quero ver aqui, ó Ah, os caranguejos mudou, hein Os caranguejinho ali embaixo Mudou, hein Tá vendo aí Bagulho de papai noelzinho Viu Ah, os caranguejinho mudou, hein Serizinho, caranguejo Os caranguejos acho que Aqui no mar é siri, né, galera No mar é siri, né Ó Carinha aqui, hein Tem um carinha ali Tá maneiro Peguei, ó Morrer não Vou morrer não É ruim Morrer agora não Que eu não terminei de No final da parada Que eu vou poder ver Se tem alguma coisa Beleza Show Show de bola Aí sim, garota Aí sim Vamos lá Vamos lá Oba, 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 hein Oba, oba, oba Presentinha aqui, ó Boa Rapaziada Eu vou encerrar o vídeo Eu vou encerrar o vídeo aqui Vocês deixam nos comentários Aquela árvore de natal lá Que eu não lembro, tá, galera Não lembro Faz tanto tempo E o que que a gente tem que fazer A gente precisa fazer alguma coisa Pra Pra acender ela, galera Eu lembro que Eu acho que tem, cara Mas o que que a gente tem que fazer Pra acender ela, tá Essa é a ideia Valeu? Então Vamos voltar lá O nosso começo Pra gente poder ter uma ideia aqui Rapaziada De que que a gente vai ver Tá De que que a gente vai fazer aqui, ó Vou multiplicar não, tá E vamos ir na parte de equipar aqui Vamos ver se tem coisa nova aqui Tá, galera Vamos ver se tem coisa nova aqui Se veio coisa nova Por causa do evento, né De natal Não veio nada novo Beleza Ó Nada, galera Nada Nada novo, tá Então, rapaziada Brota o like aí Deixa nos comentários O que vocês acharam aí Valeu? Tamo junto Abração Ué